A vizinhança tem presenciado crimes no local. A gente presencia que eles guardarem material roubado, furtado, televisões, bolsas, celulares, pneus, bateria de carro. Eles guardam aí, depois os amigos encostam os carros, buscam isso durante o dia, a noite. E o local para usuários de drogas, essas coisas acontecem também? Muita droga, muita gente usando droga, às madrugadas, gritando, perturbando muito. E a gente tem muito medo, eu tenho medo de sair na porta, tenho medo de chegar, eu não saio mais à noite. Por medo de chegar em casa, porque é muita gente, tem dia que é 12 pessoas aqui dentro. Essa obra desse jeito aí, tem quanto tempo? Mais de 10 anos parada, mais de 10 anos parada. Iniciada tem uns 15 anos, parada uns 10 anos. Estamos na Avenida Contorno Setor São José. Para ser mais preciso, aqui na quadra 561, lote 8. O problema do pessoal aqui da Vinziança, hoje, é justamente esta edificação. Uma obra não concluída. E ela está assim há pelo menos uns 10 anos. Aí há muitos anos funcionava uma padaria, pequena aqui de bairro, de região. Até que uma fábrica de pães adquiriu o imóvel e iria construir aqui uma unidade de produção. Aqui na região. Uma região antiga de Goiânia, antiga Vila São José. Eu e o Douglas Felipe, vamos dar uma chegada aqui, para conferir a situação de perto. Olha só, já na entrada aqui a gente vê lixo, garrafas, restos aí de coisas queimadas. E aí tem portão, tem grade, tudo mais. Mas é um muro baixo. E essa grade aí dá para ver tudo lá dentro. E aqui, olha só, a facilidade que é para entrar aqui dentro. Douglas Felipe vai me acompanhar? Ó, vem com cuidado. Tem muitas tábuas com prego, solto. De cara a gente já vê tênis. E aí a gente vai fazendo a entrada. Vem comigo, Douglas. A gente vê que é uma obra grande. Olha só. Feitas aí nos blocos de concreto. A edificação, a base, digamos assim, a estrutura, estava pronta. Não se sabe por quê. A empresa, que ainda está na ativa, a empresa proprietária deste imóvel aqui, por que que eles não terminaram a obra? Olha só, aqui a gente vê um banheiro, meio que improvisado, da época da obra. Ali um tênis, que pode ser um tênis furtado, roubado, porque a gente vê a situação dele, né? Está novo, ainda, digamos assim, conservado. E aí a gente segue. Olha só. Aqui é a parte externa. O problemão mesmo, está aqui, ó. Aí, ó. Aqui na parte de dentro. Olha só a situação. A gente vê que aqui é utilizado por pessoas de todo tipo. Olha só a quantidade de lixo, um colchão. Aqui, como era para ser uma empresa grande, tem vários quartos, né? Deixa eu entrar nesse aqui. Roupas, resto de comida apodrecido. De cá, da mesma forma. Excrementos, mau cheiro, terrível. Terrível. E aí, olha só. O muro de lá é muito grande. O problema não está ali, ó. Vem cá para vocês acompanharem a parte da Leste-Oeste. Ali está passando a Avenida Leste-Oeste. O problema não está ali. O muro é imenso. O problema está de cá. E olha só, como a gente vê. Árvores ali, o desnível. A diferença de nível é muito grande. Ali. Como você vê aquelas árvores que não são tão altas e tudo. Então, o problema não está do lado de cá da Leste-Oeste. Mas sim na entrada ali, que inclusive a lâmpada do poste, bem em frente à entrada, está queimada. Ali, ó. Já deu até cupim. Aí você tira por base a quantidade de tempo que isso aqui está desse jeito. Os moradores próximos do local vivem preocupados. Meu esposo trabalha à noite. Ele chega em casa por volta de 4 horas da manhã e se depara com isso aqui. Quer dizer, a gente nunca sabe quem está aí dentro. É um entra e sai constantemente. Eles vivem com medo. A gente vive com medo. É uma insegurança total. O que vocês precisam que seja feito? O que a gente pede que ele faça é um muro. Um muro bem feito. Um muro alto. A gente nem se exposta não, a gente só quer com o muro bem feito. Se amывать. Vamos lá. O que? Tchau, tchau.